E aí, como é que tá? Tudo de boas? Hoje, o episódio de hoje vai ser só com o verdinho, porque nesse episódio vamos enfrentar um rei de circuito, então, e também, hoje eu vou ter que falar, também nesse episódio eu vou ter que falar baixo porque são, peraí, são quase 4 horas da manhã e eu estou aqui gravando o vídeo, antes vai ser, agora eu vou estar que nem eu vimbi amanhã, que mais? Nesta semana não teve vídeo porque no final de semana passado a beta do The Crew me consumiu, pois é, fiquei, eu consegui a, consegui aqui para conseguir jogar o beta do jogo e, bom, agora eu tenho bastante certeza absoluta que, que eu vou comprar aquele jogo, eu vou comprar a Golden Edition, que vem com a Season Pass, quero nem saber. Já, como é que é, como minha conta é americana e eu não tenho cartão internacional, eu tinha que comprar dois cartão pré-pago porque o jogo tá 85 dólares, aí eu tinha que comprar dois cartão pré-pago de 50 dólares, deu, né, deu 266 reais. aí eu comprei os créditos, agora, agora só esperar o carinha me enviar, só esperar, só esperar, só esperar, então, eu paguei num boleto, aí tem que esperar dois dias úteis para entrar no sistema, que foi pago, depois esperar mais um dia que o carinha me enviar o story, e depois chegar em casa e fazer o preload, eu vou fazer o preload do jogo, e não vai dar, eu vou jogar, e eu não vou poder fazer série do The Crew, infelizmente, porque eu vou, porque, porque, porque é assim, The Crew é um jogo que eu tô louco para jogar, fazer série não vai dar muito certo, porque, porque, eu ia, eu teria que gravar vídeo, que tão louco, que eu ia estar tão louco para jogar, que eu ia gravar vídeo de duas, três horas, e depois ia ficar ruim para renderizar nesse computador que eu tô usando, então, é, até terminar de renderizar, e mandar para o YouTube, ah, essa é uma eternidade, o cano, então, desculpa aí, tipo, fazer até fácil, mas não vou poder fazer assim que ele lançar, eu sei que eu, que eu vou perder de ganhar muitos views, e os likes, e os comentários, mas, eu tô sem o recurso né, véi, e eu vou comprar, e eu vou comprar um celular novo para mim, porque o meu, o atual, é uma de o quê? E também não vou perder muito tempo com essa série, o objetivo é só mostrar pra vocês como que é o jogo, como é que é as fases, acho que já viram como é que é, meu Deus do céu, eu fui cauteloso bastante pra acabar nesse ponto Calma, é assim mesmo, todo esdrúfilo do lado esquerdo Calma, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo Calma aí chefão, eu estou pronto pra te enfrentar Só tem que passar das suas três fases, depois sim Oh, essa cor foi bonita Calma carrinho, você está muito nervosinho Guarde toda a sua forca quando for enfrentar o chefão final, não, não, chefão final não O rei do circuito Calma, calma carrinho, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Olha, se der tudo certo, se eu for efetivado em 2015, que eu to trabalhando como aprendiz, que é um cargo um pouquinho melhor que estagiário, aí sim eu compro uma platé de captura, e Elvis isso, o único jogo que eu to esperando mesmo é o The Crew, porque o resto é normal, nem ligo muito, porque o The Crew, meu Deus, tipo, o The Crew é um jogo muito da hora, o que mais me cativou naquele jogo é o mapa enorme, eu achei que era brincar, eu achei que era que os caras lá da Ubisoft e da Ivory Tower estavam desvios, mas não, o mapa é maior que o Havae do Test Drive, bem maior, não, não bem maior, é um pouquinho maior, e tem bastante variedade no mapa, e falando em Test Drive, eu vou fazer um vídeo meio que dando uma despedida do jogo, porque, porque, né, aquele jogo eu jogava só para ficar passeando e farmando o Jim Jim para comprar mais carro, e aí o e aí Olha ele ai Abra um alas que eu quero passar Carro, vira carro, vira Vamos passar aqueles mané louco ai Eita mano Já to com a traseira batida mesmo Queimou minhas lantanhas traseiras Calma, calma que a gente calma que ai Queimou minhas lantanhas traseiras Eita 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 Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, olha isso. Agora podemos ir para o próximo. Vamos lá. 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 Calma, calma, Caim Eita, sai o meu subaco nisso Passar esses quatro manés É, meu, tá punk aqui, velho Cortar por fora, porque eu sou o BR Eita, calma, passa Agora, com eles fora do meu caminho, eu vou me preocupar Ê, rapidinho Rapidinho Cortando pela terra, porque eu sou o BR, picareta Eita, nós Eita, essa é a carcerna Eita, nossa Eita, nossa É, nossa Eita, nossa É, nossa muito bem verdinho vai que é toa não apareceu chique vim pra terra porque eu sou bem e aqui eu tenho que passar os caras o mais rápido possível não não puta que pariu não agora sim a performance do carro começa a ficar toda zoada ai pronto não dá pra se concentrar quando a tela treme assim tá louco não 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 nem não 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 Vai ter maior pontuação Esta bagaceita Galera aí com calma agora A sustenção não está dando conta das estradas cabulosas de terra aqui Vamos com calma, com calma Lembre-se, devagar e sempre, a silêncio é a corrida Parece que o carro está azulado mesmo É, devolvendo o meu carro Ganhei Oh, essa aqui vai ser dança Calma, calma, calma Virgil Virgil passa todo mundo no templo Calma, calma Filho da Kinga O cara bateu no meu carro Pior que se fosse na versão do Play 2 não ia dar isso O carro ia estar inteiro Teste Teste Pior que a tela treme quando ouveu rápido Só quando o carro... Só depois que o carro toma dano Os próximos três eventos se for a sazão dele. Meu Deus do céu, velho, olha isso, calma, calma, não caí, calma, verdinho, eu sei que aquela reta é uma delícia, mas as curvas são traiçoeiras, tá ligado, beleza, agora é só alegria, mas antes, um atalhozinho, pronto, está ganho, esse aqui vai ser doido, só te liga no mapa, não, não, ali no canto inferior direito, uuuh, garoto, olha aí, ai, não, a gente viu ver o que passou todo mundo, agora tava no lance, faça merdinho, não, todo mundo faça merdinho, não, merdinho, isso devia ser o Speed Challenge, olha só que massa, e o merdinho experimenta, não acredito, o merdinho novo ia entrar, não, que porcaria, cara, ai sim que a coisa fica carniça de vez, os caras estão se distanciando, o que é isso, cara, que merda, os malucos estão tipo se distanciando, o que é isso, cara, que merda, os malucos estão tipo se distanciando, e já tem um alcançando ali atrás, e já tem um alcançando ali atrás, e já tem um alcançando ali atrás, Eu acionei aqui E é, os verdinho perdeu para aqueles dois meus Que merda Eu acionei aqui Eu acionei aqui Eu disse, calma, e tu bateu no meu corpo. Calma, a gente tá muito estressado, eu sei que aquela corrida no voo foi muito vergonhosa, mas mal pra frente, né? Mal pra frente. Opa, 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 opa. Calma, meu Deus do céu, calma. Ae, ganhou o corpo. Não! Me exaltei. Calma, e aqui é tudo parte do plano. O que eu falei? O Cebolinha. O Cebolinha. Espero que dê pra vocês ouvirem minha voz, porque eu tô falando muito baixo. Eita, mano, calma. 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 Eita mano! Calma Raco. Calma gente. E aí, gente... E aí, gente... Puta basqueira, doida! Ei, vão se bater todo mundo! Tchau! Tchau pra vocês! E aí? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, gente... ah, mas que muro, que barreira traz tomeira, tudo para ferrar o cara E aí, consegui Muito bem, o carro está reparado, porque não daria para andar naquelas condições Eita, calma, calma, calma Agora vamos Ai 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 A oportunidade ai ai. Hurra, que louco Eita, não gosto dessa pista também, não dá para correr, meu porto fraco são curvas Tchau, vamos ver, Dinho Come on, come on. Uojin, tu está muito exaltado. Eita, calma. Socorro. Socorro mesmo. Socorro mesmo. Socorro. Feito! O meu retroso ficou de pendurada ali. Agora vai ter que correr. E começamos bem. Meu Deus do Céu. E aí, conseguiu. Consegui uns pontinhos. Meu Deus do Céu. 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 Olha a caca que eu fiz. Meu Deus do Céu. 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 Socorro. Meu Deus do Céu. Meu Deus do Céu. Sim, sim. mais um pouquinho ah, está difícil não deu muito bem, agora é outra modalidade tipo, antes era aquele setor maluco, agora é corrida normal e o verde está vacinado eita eita, mano do céu, socorro a sua força eita eita mano do céu, socorro eita 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 Sempre só eles cabem por aqui que dói Meu Deus, que fogo Vamos lá, vamos lá Já que está chegando na volta Uh! Uh! Quase dou na parede! Não trava! Não trava! Vamos voltar! Não deixa! Não, não! Vamos voltar! Vamos voltar! Eu vou voltar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Estou sem nada para falar porque estou concentrado. Vamos lá. E aí está ele. Olha aí. Já bateu o carro, cara. Não maltrata a mina. Está atrasado, filho. Opa. Tchau. Ah, cara. Não, eu falo isso depois. Finalmente chegou a parte mais interessante do jogo que é correr contra o rei dos circuitos. Desculpa aí, carinha, mas o verdinho está aqui com pressa porque o turma do verdinho quer ir dormir. Mas antes ele tem que editar o vídeo para começar a renderizar ele para logo de mim. E aí está ele. E aí está ele. E aí está ele. E aí está ele. E aí 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 E. E aí E aí E aí E aí E aí cuidado, curva cabulosa calma, o verdinho está em primeiro vai demorar muito para te passar agora só para dar graça não é mentira, ela acaba de uma vez ai 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 tá, vai na frente mentira eu tenho primeiro então não vai ver como ele vai passar ai 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 cara, que pista mais carniça eita eu tive que reduzir porque eu ia espirrar e não vai passar mesmo e não vai passar mesmo inteira que bom que bom a ala fica longe da parede a ala fica longe da parede ainda bem que a melhor pista fica pro final eu já zerei esse jogo então eu sei qual que é a última pista são três essa foi a segunda e o controle está de mal comigo e aí 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 muito bem agora sim adeus e aí 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 E carinho. Você não vai alcançar nada? 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 E terminamos a corrida. Olha a diferença de tempo. Olha o boneco aí. Sobe em cima do carro do cara aí. Agora nós estamos o rei do circuito. E aqui está o carro dele. E ganhamos 50 mil doleta. Bora. Bom... Bom, foi isso. esse episódio ficou muito longo, então quem assistiu, muito obrigado por assistir esse vídeo longo vai ser brutal editar isso daqui mas é nóis um abraço pra todos vocês e fui